Gente, nesse vídeo eu vou dar três questões de locais bem diferentes uns dos outros pra vocês experimentarem a sopa de cebola do Paris. Um deles, pra mim, é a melhor sopa de cebola do Paris. É muito bom, muito caprichado, espero que vocês gostem. A gente só que eu tô aqui no Ribe comendo uma sopa de cebola. Tá bom, hein? Muito delícia. Tá bom? Tá bom. Gente, o primeiro restaurante que eu comi sopa de cebola da minha vida foi aqui, no Che Ribe. Fica pertinho da Torre Eiffel. É um bistrô bem badalado, mas ele é um pouco turístico, né? Não é a melhor sopa de cebola de Paris, mas é boa. Uma sopa de cebola que eu gostei bastante fica aqui no La Place Royale. Esse restaurante é um bistrô, na verdade, fica do lado da Maison Vitor Hugo, na Place de Voix. Então, se você estiver aqui pela região, eu recomendo esse restaurante. O atendimento foi muito bom e a sopa de cebola estava bem boa. Gente, vou comer uma sopinha de cebola aqui. Essa sopa é uma delícia. Eu vim aqui com a minha mãe e faz os três bães. Gente, dos três restaurantes que eu já provei sopa de cebola em Paris, esse eu indico com louvor. É a melhor sopa de cebolas da vida. Inclusive, foi onde eu escolhi fazer a minha primeira refeição de 2020, no dia 1º de janeiro, que vocês estão vendo esse vídeo. A gente foi almoçar lá e comemos sopa de cebolas e essa carne aí que estava uma delícia. Eu recomendo muito esse restaurante, é muito bom. E é super descontraído. Vocês vão ver aí que até no final, o maître e o gerente do restaurante começam a cantar lá uma música de porco, que o restaurante especializa em carne de porco, né? Vocês vão ver, é bem bacana. E aí Não faim de banque de ton, On éve les plongflons, E a briga attachons, Por que, por que, por que, por que, por que. Por que, por que, por que, por que, por que. Por que, por que, por que, por que. Obrigado. Qual é a sobremesinha? Porquinho. Com a cara do porquinho. O que você falou? Suspira, né? Se inscreva no canal.